O Alisson Antônio de Oliveira, de 29 anos, estava na varanda de casa por volta das 23h30, quando dois elementos em uma moto foram até ele já disparando. A vítima ainda tentou se esconder debaixo da cama, mas os assassinos o executaram mesmo assim. Na casa, que fica na rua Basílio Moreschi, no Parque das Laranjeiras, haviam mais quatro pessoas que não quiseram falar sobre o caso. Segundo a polícia, o Alisson já tinha passagens pela delegacia. Se nós puxamos, já tinha uma passagem, já estava respondendo por um crime. Agora vamos investigar o porquê desse crime. Com certeza, provavelmente, trata-se de acerto de conta. Tem informações levantadas, apontam dois elementos, numa moto, que chegaram já disparando e se evadiram rapidamente do local, numa ação bem rápida. E com o autor já certo para executar. Foram vistas dez perfurações no corpo do rapaz, mas as marcas nas janelas imóveis da residência mostram que os atiradores dispararam mais de 15 vezes. Foram solicitados trabalhos da criminalística aqui no Parque das Laranjeiras. Chegando aqui foi constatado o óbito de uma pessoa do sexo masculino, o qual apresentava ao exame superficial externo aproximadamente dez perfurações por projeto de arma de fogo. Então foi praticamente uma execução, né? É, a gente não sabe o número de atiradores, mas aproximadamente 15 estojos de munição calibre 380 foram encontrados no local. Após praticar o crime, o assassino fugiu em rumo ignorado. A polícia militar fez todos os levantamentos no local. As investigações ficam agora a cargo da Polícia Civil de Maringá. A Polícia Civil vai dar o devido encaminhamento das vidas diligentes para chegar no autor.